E no final das contas, isso que a gente chama da nossa personalidade, da nossa identidade, aquilo que eu sou, o meu jeito de ser, no final das contas, gente, é basicamente um conjunto de traços e características que nós trazemos dos outros. E aí, pessoal, beleza? Então, se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar para você. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Você está no meu escritório. E nesse vídeo de hoje, eu quero apresentar uma explicação clara, rápida, didática sobre o conceito de identificação em psicanálise. Eu considero que esse é um dos conceitos mais fáceis de serem compreendidos dentro do campo psicanalítico. Porque, basicamente, eu já apresento aqui para você uma definição. Basicamente, identificação é uma imitação inconsciente. Sabe quando a gente imita uma pessoa? Quando você voluntariamente, intencionalmente, conscientemente decide imitar uma pessoa? Como acontece, por exemplo, com os humoristas, né? Você pega lá o Ceará, que faz aquela imitação do Silvio Santos, né? O que ele está fazendo ali? Ele está, intencionalmente, conscientemente, ele está reproduzindo características que são da outra pessoa. No caso do Silvio Santos, por exemplo, o Ceará vai lá e coloca uma peruca parecida com o cabelo dele, começa a falar num tom de voz e com trejeitos que são muito semelhantes aos do Silvio Santos, né? Isso é o processo de imitação. Na identificação, nesse processo psicológico que a psicanálise chama de identificação, a gente também imita outra pessoa. Só que a gente faz essa imitação de forma inconsciente. Então, de repente, eu começo a apresentar características, traços de personalidade, gostos, que são idênticos, daí a identificação, que são idênticos ao de uma outra pessoa, só que eu não percebo que estou fazendo essa imitação. E aí, como eu não percebo, eu acho que essas características são minhas, quando, na verdade, elas estão sendo apenas copiadas do outro. Quando é que a gente se dá conta das nossas identificações? Bom, a gente pode fazer isso, eventualmente, ao longo da vida, alguma situação pode nos levar a tomar essa consciência, mas é muito frequente, é mais comum, que a gente reconheça as nossas identificações dentro de um tratamento psicanalítico. A gente vai para a psicanálise com as nossas queixas, com os nossos sintomas, com os nossos problemas, e lá, ao longo da terapia psicanalítica, a gente acaba percebendo que muitas dessas características que a gente até considera que são ruins e que a gente apresenta e que nos fazem sofrer, na verdade, são características que a gente copiou de outras pessoas. Então, como um professor que eu tive dizia, eu achei essa analogia muito apropriada, a gente, no processo psicanalítico, acaba fazendo um exercício de referenciação bibliográfica. Sabe quando você escreve um trabalho acadêmico e aí você precisa colocar lá no final as referências, ou seja, de onde você extraiu aquelas ideias que deram base para o seu trabalho? Então, no tratamento psicanalítico, a gente faz uma coisa semelhante. A gente acaba reconhecendo, se dando conta de que muitos dos nossos traços de personalidade, inclusive muitos dos nossos sintomas, são, na verdade, imitações de outras pessoas. É isso, portanto, que a gente chama de identificação em psicanálise. Bom, mas o vídeo, a gente está aqui com três minutos e alguma coisa, o vídeo não termina aqui. Porque eu quero explorar com vocês três modalidades de identificação que o Freud descreve, que ele apresenta, num texto que talvez seja o principal texto a respeito desse assunto na obra de Freud, que é o texto Psicologia das Massas e a Análise do Eu, que foi traduzido, dentro das obras completas da editora Imago, como Psicologia de Grupo e Análise do Ego. É só uma diferença de tradução. A gente prefere utilizar Psicologia das Massas e a Análise do Eu, porque é uma tradução mais fiel aos termos em alemão que Freud coloca no título dessa obra. E, nesse texto, o Freud vai apresentar três modalidades de identificação e eu quero comentá-las aqui com você. Então, o primeiro tipo de identificação é a identificação que a gente faz com o outro quando nós tomamos outra pessoa como um ideal. Então, é muito comum, por exemplo, que uma criança tome a sua mãe ou o seu pai como ideais. Ou seja, eles olham para os seus genitores e querem ser como eles. É muito comum, por exemplo, que um menininho queira ser como o seu pai. Tome o seu pai como o seu herói, como aquela pessoa que ele deseja ser quando crescer. E aí, em função disso, quer dizer, quando eu tomo o outro como aquele que eu quero ser, eu posso acabar nesse processo em que eu estou admirando o outro, em que eu estou tomando o outro como o meu ideal, eu posso acabar nesse processo, então, imitando esse outro. Então, é por isso que é muito comum que garotinhos passem a ter o mesmo time de futebol, passem a torcer pelo mesmo time de futebol que o seu pai. Porque eles querem ser como o pai, então eles acabam, então, se tornando semelhantes ao pai em termos de gosto, no caso do futebol. Passam a torcer pelo mesmo time. Mas não só isso, isso é ainda muito superficial. A criança pode acabar incorporando, trazendo para si características que são muito sutis da parte do pai. Por exemplo, traços de personalidade como introversão ou extroversão, até determinadas formas de reagir a problemas. Então, de repente, o pai sempre reage a situações difíceis, com muita agressividade, uma criança que idolatra o pai, que admira o pai, que quer ser como ele, pode acabar sem perceber, inconscientemente, tomando essa forma, que a gente pode reconhecer como patológica, essa forma de reação a problemas, como sua. E aí, no futuro, ou mesmo ali na infância, adolescência, a criança já pode exibir esse comportamento de reagir com agressividade a situações de conflito, a situações difíceis. Por quê? Porque ela está imitando o pai. Aqui em Minas Gerais, que é a região onde eu estou aqui no Brasil, a gente... eu acho que isso também está presente em outras regiões, né? A gente utiliza uma expressão que é muito apropriada para falar disso, né? Que é o puxar, né? Ah, o garotinho puxou isso do seu pai, né? Esse puxar é um processo que acontece inconscientemente. A gente não percebe que está puxando coisas do outro. E é justamente o que Freud chama de identificação. Então, essa primeira forma de identificação é aquela em que eu passo a me comportar de uma determinada maneira idêntica, semelhante à do outro, porque eu tomo esse outro como meu ideal. Então, até... Isso até em fenômenos mais coletivos é muito passível de acontecer. Pessoas se comportando, pensando da mesma forma que os seus líderes políticos, né? Da mesma forma que aquelas pessoas que elas idolatram no campo político ou no campo artístico, de repente. Então, você tem esse processo de identificação quando eu tomo o outro como ideal. A segunda forma de identificação é aquela que acontece quando eu me identifico a uma pessoa que era o meu objeto de amor ou é o meu objeto de amor mas eu a perdi seja porque essa pessoa morreu ou porque eu terminei um relacionamento com ela ou seja também porque eu não posso ter essa pessoa por razões, por exemplo, de ordem moral. Então, imagina uma situação em que eu tenho uma jovem que está apaixonada por uma amiga e esse apaixonamento pode não ser muito claro para essa jovem ela pode não ter muita consciência de que está desejando eroticamente a amiga. Essa jovem, de repente nesse exemplo fictício que eu estou citando de repente ela é uma jovem que foi criada num contexto religioso muito severo então ela incorporou a ideia de que a homossexualidade é pecado de que é uma coisa errada que não pode acontecer mas a gente sabe que as normas morais os padrões de natureza religiosa eles não necessariamente estão alinhados com aquilo que efetivamente é o desejo do sujeito então pode haver um conflito nesse caso é muito comum que haja então o que pode acontecer com essa jovem? Ela pode desenvolver um desejo uma paixão pela sua amiga uma paixão, portanto, de natureza homossexual mas ela não pode sequer admitir para si mesma esse apaixonamento devido às suas restrições de natureza moral e aí o que pode acabar acontecendo? Em função da impossibilidade de ter a amiga como objeto sexual por conta das razões morais em função dessa impossibilidade dessa barreira o que pode acabar acontecendo com essa jovem que está apaixonada? Ela pode acabar inconscientemente imitando a amiga e ela pode então começar a apresentar os mesmos gostos musicais por exemplo dessa amiga pode começar a apresentar traços de personalidade idênticos aos da amiga por quê? Porque ela não pode ter a amiga como objeto de amor como objeto sexual então como ela não pode ter a amiga ela se torna parecida com a amiga isso acontece por exemplo também numa situação semelhante quando de repente eu estava namorando com uma pessoa eu termino esse relacionamento sofro com esse término sofro com o luto desse relacionamento e aí o efeito colateral desse término ou seja da impossibilidade que eu tenho de continuar tendo essa pessoa como meu objeto de amor eu posso acabar então me identificando a ela e de repente eu posso começar a desenvolver certas características que são iguaizinhas as características da pessoa com quem eu estava é um processo que acontece muito frequentemente no luto quando alguém que eu amo que eu tinha como objeto de amor morre eu posso começar a apresentar características dessa pessoa e essa é a segunda modalidade de identificação descrita pelo Freud lá em Psicologia das Massas A terceira forma de identificação a gente poderia denominá-la de identificação histérica por quê? porque essa forma de identificação acontece quando eu passo a imitar inconscientemente o outro que isso é identificação eu passo a imitar inconscientemente o outro por quê? porque eu me percebo na mesma situação que esse outro vou dar um exemplo aqui bem típico imaginemos por exemplo uma jovem que está apaixonada pelo marido da amiga isso pode acontecer a coisa mais comum do mundo a gente não tem muito controle sobre as inclinações do nosso coração então imagina uma jovem que está apaixonada pelo marido da amiga bom e aí de repente essa amiga que é casada com o objeto de desejo da jovem essa amiga então fica grávida essa amiga fica grávida como a jovem gostaria de estar no mesmo lugar da amiga casada porque assim como a amiga ela também tem aquele homem como seu objeto de desejo o que pode acabar acontecendo com essa jovem ela pode acabar desenvolvendo uma gravidez psicológica ela não está efetivamente grávida mas ela gostaria de estar ela gostaria de estar exatamente no mesmo lugar que a sua amiga visto que ela deseja o parceiro da sua amiga então esse é um outro é uma terceira modalidade de identificação quando eu me percebo no mesmo lugar do outro ou quando eu quero estar exatamente no mesmo lugar do outro eu vou lá e começo então a imitar inconscientemente essa pessoa trazendo para mim características que são originalmente delas acho que você acabou se dando conta que no final das contas isso que a gente chama da nossa personalidade da nossa identidade aquilo que eu sou o meu jeito de ser no final das contas gente é basicamente um conjunto de traços e características que nós trazemos dos outros porque pensa comigo quando a gente nasce a gente não vem ao mundo com características de personalidade gostos já estruturados de onde é que vem os nossos gostos de onde é que vem as nossas preferências de estilo de se vestir de time de futebol de preferências alimentares de onde vem isso de onde vem as características da nossa personalidade introversão extroversão mais agressividade menos agressividade mais atividade mais passividade de onde vem essas características senão da nossa relação de identificação com o outro o Freud diz lá no psicologia das massas que a identificação é o tipo de laço emocional mais primitivo que nós temos com o outro ou seja antes de nós tomarmos outras pessoas como objetos sexuais nós já estamos num processo de identificação é como se a gente nascesse já extraindo do outro puxando do outro características para construir para constituir a nossa personalidade por isso que o processo psicanalítico a psicanálise é um processo frequentemente de desconstrução porque ali a gente vai com todas as nossas certezas de como a gente é de porque nós estamos sofrendo quais são as razões pelas quais a gente faz aquilo que faz e ao ingressarmos no processo psicanalítico o que a gente acaba percebendo que diversos aspectos que nós consideramos como como nossos como próprios como autênticos são na verdade meras cópias de outras pessoas então a identificação é um conceito crucial para a psicanálise porque ela está na própria estrutura na base daquilo que a gente chama de nossa personalidade bom se você ficou até o final desse vídeo eu estou supondo que você gosta de psicanálise certo? e se você gosta de psicanálise eu quero convidar você para participar da minha comunidade de estudos em psicanálise eu criei uma comunidade chamada confraria analítica onde já estão mais de 250 pessoas interessadas em estudar teoria psicanalítica junto comigo não é um espaço para formação de psicanalistas o nosso objetivo ali é estudar a teoria psicanalítica para participar da confraria você paga simplesmente apenas o valor de uma assinatura mensal de R$39,99 é semelhante ao que acontece em outros serviços de assinatura como Netflix Spotify por exemplo você paga uma assinatura mensal de R$39,99 pelo seu cartão de crédito e aí você vai ter acesso à confraria lá na confraria o que você vai encontrar você vai ter uma aula ao vivo comigo toda semana toda segunda-feira 8 horas da noite tem uma aula ao vivo comigo se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia nós estamos neste momento estudando o caso clínico de Dora nós estudamos as 5 lições de psicanálise do Freud e agora estamos estudando o caso Dora então tem uma aula toda semana ao vivo comigo às 8 horas da noite na segunda-feira todas essas aulas ficam gravadas já são mais de 20 todas as gravações estão disponíveis na comunidade então você entrando hoje você pode fazer uma maratona e pegar todas as aulas anteriores que estão disponíveis lá na comunidade além disso eu sempre posto toda semana conteúdos exclusivos em texto em áudio em vídeo que não vão para as redes sociais então são conteúdos exclusivos para os assinantes da confraria e você também tem a oportunidade de interagir com os outros membros tem a oportunidade de tirar dúvidas comigo então é muito bom e é muito barato para quem deseja estudar teoria psicanalítica não existe opção aqui no Brasil eu acho que até fora do Brasil que seja tão barato apenas R$39,99 você tem acesso a essa comunidade de estudos para se juntar às mais de 250 pessoas que já estão lá beleza? então se você quer fazer a sua assinatura da confraria é só clicar no link no primeiro link que vai estar aqui na descrição eu também quero convidar você a adquirir os meus dois e-books o primeiro deles se chama O que um psicanalista faz? neste e-book eu explico de forma clara rápida simples o que um psicanalista faz no consultório eu escrevi este e-book porque pessoas da minha família me perguntaram Lucas, o que você faz ali no consultório como psicanalista? eu fui lá escrevi o e-book e explico de forma simples rápida didática o que acontece no processo psicanalítico então se você quer comprar esse e-book o link está aqui na descrição também e o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês é o mesmo título aqui do canal Psicanálise em Humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil clara e didática você achou que eu expliquei de forma clara o conceito de identificação? então nesse e-book eu explico super ego complexo de édipo objeto A grande outro objeto transicional vários conceitos da psicanálise também dessa maneira didática clara simples é praticamente um curso de introdução a teoria psicanalítica para comprar este segundo e-book o link também vai estar aqui na descrição agora eu quero fazer um último pedido para você rapidinho antes de terminar esse vídeo eu quero pedir para você curtir o vídeo em primeiro lugar fazer um comentário dizendo se você gostou sugerindo outros temas colocando aí de repente as suas dúvidas e quero pedir principalmente para você compartilhar esse vídeo é muito importante que você propague informação de qualidade na internet então clique aí no botão compartilhar e mande esse vídeo para todo mundo que você conhece que você acredita que possa se beneficiar com o conhecimento que foi apresentado aqui beleza? um grande abraço e até o nosso próximo vídeo